Com 30% de 30%, precisamos estocar o vento, entre outras falas da ex que conseguiu comandar um país falando em estocar vento, 30% de 30%, que se perdia em vários discursos, pior que eu. Só que eu não sou o presidente, né? Ai, ai, oposição, protocolo a pedido de impeachment de Lula por falas no foro de São Paulo. É, eu acho que isso aí é só para fazer uma média mesmo, né? Porque alguma coisa, alguma coisa não vai dar em nada. Enquanto tiver alguém sentado em uma cadeira, uma pessoa que está aparelhada com o camarada aí, não tem como, né? Está aparelhadinho, né? Deve ter algumas promessasinhas, alguma coisa. E aí, não leva nada a sério. Tudo que é pedido, tudo que é tentado, sentam em cima de todos os processos. Fiquem por aqui, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.